Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando Raghunath Das Goswami resolveu ficar em Vrindavana, ele ficou meditando as margens do lago Radha Kunda. E houve um dia que ele estava totalmente imerso em servir internamente o casal divino, nos seus sentimentos de amor puro. Ele ficava entoando 64 voltas com sua japa dos nomes de Deus. E oferecia milhares de dandavats, enquanto se lembrava dos passatempos de Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. Enquanto estava absorto dessa maneira, ele comia muito pouco e às vezes levava uma tigela de leitelho para sustentar seu corpo. Ele ficava executando o Bajan intensamente dessa forma e totalmente desligado do mundo externo. Os Goswamis, tais como Sanatan Goswami, recomendaram que ele construísse uma cabana, porque na Índia, em certas épocas do ano, é muito quente. Mas ele não estava nem um pouco consciente ou preocupado com sua própria proteção. Apenas continuava cantando, cantando e cantando. Vendo a devoção de Raghunath Das Goswami, o próprio Krishna estava cuidando dele. E aconteceu que uma vez, um tigre foi beber água às margens do Radha Kunda. Sanatan Goswami viu o Raghunatha Dasa próximo ao tigre. E ao mesmo tempo que ele viu o tigre ali, ele viu que Krishna estava parado com uma vara protegendo o Raghunatha Das Goswami. Em outra ocasião, ele preocupado com o Raghunatha, resolveu ir até as margens do Radha Kunda. Quando ele viu o Raghunatha Das Goswami, e aquele sol de 45, 60 graus, e ele cantando os santos nomes, sem se preocupar com nada disso, ele percebeu que o Shemati Radharani estava parada sob o sol, fazendo sombra para o Raghunatha com seu véu. Quando o Radharani viu Sanatana, ela de repente desapareceu. Então, ele pediu para que ele construísse uma cabana, já que Krishna e Radharani ficavam ali servindo ele. E não era apropriado para um devoto fazer com que o Senhor Supremo fique servindo. Na verdade, deve ser o contrário. Um devoto deve oferecer serviço. Pensando nisso, ele resolveu construir a cabana. E assim ele pôde continuar, no humor de Bhakti, imerso, pensando em Radha Krishna. E com essa história, nós podemos observar que é dessa forma que Radha e Krishna cuidam amorosamente de seus devotos queridos. Mare Krishna 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 Krishna